Eu fiquei sabendo, minha gente, de um professor que no último ano letivo ele tinha passado para os seus alunos um mês antes de antecedência para notarem na agenda que no último dia de aula teria uma prova, a prova final, a mais importante onde os alunos teriam a oportunidade de provarem e de mostrarem tudo aquilo que eles tinham aprendido durante todo o curso Então, chegando o dia da prova, todos os alunos ansiosos, nervosos, aquela expectativa toda o professor então entra na sala e diz, pessoal, vocês estão de parabéns Mas, como assim? Parabéns? Olha, muitas são aquelas pessoas que durante o curso acabaram abandonando, desistindo Vocês não, vocês persistiram, vocês foram em frente, vocês perseveraram E pela dedicação de vocês, eu tenho um presente Presente, professor? É, presente Com uma nota 5, vocês passam de ano Com uma nota 5, vocês se formam Então, faz o seguinte Pela dedicação de vocês, aqueles que não quiserem fazer a prova É só levantar a mão Que eu dou uma nota 5 e pronto Os alunos não acreditaram naquilo, mas Pouco a pouco eles estão levantando a mão Um aqui, outro ali, enfim Metade da classe acabou saindo Feliz, sorrindo, não acreditando naquilo E o professor continuou falando Para quem estava ali Olha, vocês que permaneceram aqui Parabéns, vocês são incríveis Ele foi falando e colocando em cima de cada mesa A prova Com o verso para cima Olha, não mexam na prova ainda Só quando der o comando, ok? Ok Vocês, pelo fato de vocês ficarem aqui Isso demonstra que vocês não aceitam menos do que o melhor para a vida de vocês E por esse motivo, vocês serão grandes líderes Parabéns Pode começar a prova Os meninos então e as meninas Viraram a prova E ali estava escrita apenas uma frase Parabéns Você acaba de tirar um 10 E o ponto em que eu quero chegar com essa história É que muitas vezes a gente Acaba se contentando na vida Com um 5 E a gente não percebe que Muitas vezes Deus Tem no nosso futuro Um 10 à nossa espera E a pergunta que eu faço para você então Nesse momento é a seguinte Em que era da sua vida Você desistiu de buscar um 10 E se contentou com um 5 Você tem algo a mais sim no seu futuro Você tem algo maior sim no seu futuro Então por favor Volte a perseguir os seus sonhos Volte a perseguir as suas paixões Eu tenho certeza que se você não desistir Continuar orando, rezando, acreditando e confiando Você verá também Deus Não apenas acelerando os seus sonhos Mas se levando além e acima de todos eles E aí Viaja